Vai com ele outra vez, que é a pre-love Devolveu para o comandante de ataque Que joga em todo lugar, menos pelo comando do ofensivo Pala recuada, ficou então com Darazélia Dada Darazélia pra trás Comilou o pau, chupou o pau de fracassar GOOOOOOOL Pala número 12 Um giro cumprido Uma infelicidade Uma tristeza Nunca a gente poderia esperar isso de Valdir Mas o Valdir é gente como a gente É humano como a gente Uma bola fácil, fácil demais Talvez este o grande pecado A desprezência de Valdir Segurou, largou Quando olhou pra coisa A bola estava sacudindo A rede brasileira O tempo passa 35 minutos de jogo Pau Número 12 Um para a União Soviética Zero para o Brasil Flávio Adaudo Falhou, lamentado O regime caiu, ficou pra Sócrates 21 Arrumou, deixou se bater E aí E aí E aí Tremete o estádio de Sevilha, depois de tanta luta, depois de tanto sofrimento, depois de tanta espera, quase se transformando em lágrimas, prevaleceu o talento, emergiu o talento com uma grande finta e um tiro terrivelmente poderoso. Aplausos para ele porque ele merece. Sócrates, 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 Número 8. O tempo passa, meia hora de jogo, etapa final. Agora sim, torcida brasileira, agora sim, agora sim, o empate seria, por certo, inclusive um excelente resultado para Brasil e para Rússia, Flávio Adalto. Um é um, Sócrates, é grito de povo. Sócrates deixou o corpo para Falcão, Falcão abriu na esquerda para Júnior. Agora acendeu, caiu, ficou com Paulo e Zidara, tocou de primeiro para Falcão, deixou pra Adalto. Arrouou, tocou, é para o Bebele. Éder, número 11. É de arrepiar, torcida brasileira. Que delírio, que loucura, que festa. Que festa aqui, a gente fica imaginando, que festa aí no nosso querido Brasil. Com a torcida brasileira já preparando o seu carnaval. Uma virada sensacional. Este remece o estátio do Sevilla, no crepúsculo do jogo. O tempo passa, 43. Éder, éder, éder. O que mais tentou, o que mais chutou, o que conseguiu o gol. Que pode se traduzir na primeira vitória brasileira, na Copa de 82. No grande passo brasileiro, em busca da classificação. Dois para o Brasil, um para a Rússia. Crepúsculo de jogo, torcida brasileira. 44 minutos.